A Comissão de Transportes recebeu nesta semana membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. O encontro serviu para alinhar expectativas sobre a aprovação do projeto de lei que transfere funções do Conselho de Usuários de Transporte Público para o Conselho de Mobilidade. Se aprovado, o texto dá ao grupo a possibilidade de opinar sobre assuntos-chave do transporte, como o reajuste da tarifa de ônibus. Hoje, ambos os conselhos são consultivos, não são deliberativos, portanto o Executivo tem que consultar esses órgãos, escutá-los. No entanto, eles não têm um papel decisório, tanto questões de aumento de tarifa quanto questões administrativas e contratuais, referentes ao sistema de transporte público. Em outras discussões, o Conselho já vem requerindo que ele passe a ser deliberativo, não só por conta de tarifa, mas por conta do próprio Fundo de Mobilidade e outras decisões que a gente entende que a sociedade tem que participar de forma mais ativa frente ao Executivo. E é um momento bastante importante para isso, lembrando que a gente tem esse ano a revisão de plano diretor e processos participativos cada vez mais sendo demandados pela sociedade. As novas regras discutidas na reunião também mudam o caráter opinativo do órgão e o transformam em Conselho Deliberativo. A importância de um Conselho deliberar é que ele passa a ser parte das decisões do Poder Público. Enquanto ele é consultivo, propositivo, fiscalizador, ele tem uma função extremamente importante dentro desse controle. Porém, ele não consegue participar das decisões. Sempre que chega na última instância, quando vamos decidir um determinado assunto, e o da tarifa é fundamental para uma cidade, inclusive para a melhoria da mobilidade, os Conselhos não têm essa capacidade. E ele se tornando deliberativo, ele passa, tem a capacidade não de decidir por si só, mas de participar da decisão, então levar os anseios da população de forma mais direta. A próxima etapa do processo é convocar a audiência pública para ampliar o debate sobre a matéria. Como consequência dessa reunião, entendeu-se por bem, trazer isso, democratizar isso, e levar a população para a discussão também. Então, nós convocaremos uma audiência pública para o dia 5 de novembro, para que a população também possa opinar. Primeiro, em relação a essa alteração do Conselho de Usuário para o Conselho de Mobilidade, a fim de fazer as validações e checagem da propositura de aumento, e também para que possa opinar sobre o caráter consultivo ou deliberativo desse Conselho. Conselho de Mobilidade